Música Voltamos com o Dia Hora em Hora Peripê E agora pela manhã, prefeitos segipanos fazem um ato no Tribunal de Contas do Estado Eles convidaram parlamentares federais e estaduais para um debate sobre questões relacionadas à saúde financeira dos municípios O ato é nacional e em algumas cidades as prefeituras estão de portas fechadas hoje Entre as reclamações dos prefeitos estão o aumento de 2% no fundo de participação dos municípios Que representa um aporte de quase 8 bilhões no cofre das cidades E a redivisão dos royalties pela exploração de petróleo e gás O Dia Hora em Hora Peripê volta daqui a pouco com mais informações Música